Música Bem vindos ao canal Procopio E ai, tudo bem com vocês? Bom, eu vou falar um pouco sobre mim O meu nome é Adam Scott Eu tenho 16 anos e estou no segundo ano do colegial Ah, onde é que tá? Ai, fala sério Caramba Quase que eu caio Agora sim Tô um garanhão, cara Sabem de uma coisa? As pessoas tem muitas conquistas nos dias de hoje Cada dia atingindo mais um objetivo Minha vida é simplesmente ótima Já atingi várias conquistas desde que me conheço por gente Por exemplo... Então, se você não se importa, eu gostaria de fazer hoje Pai, mãe, já vou indo Tchau, filho Tudo melhor para ser um ótimo filho E tenho maravilhosos pais que me apoiam muito Tchau, tchau, pai Tchau, mãe Sou muito divertido e simpático Me tratou bem? Eu vou te tratar três vezes melhor Minha casa fica perto da escola Então eu não preciso ir correndo igual um retardado E tem os melhores amigos do mundo Ryan e Chris Chris, Ryan Migo, seu doido A gente tava te esperando Bora então Não, 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 não E outro dia eu conheço Mas... Tenho, porém A maior conquista da minha vida Que eu ainda não consegui Ganhar o coração dela Daya Plumer Simplesmente a garota mais linda Que eu já conheci na minha vida inteira Ah, você fez o dever Da aula de matemática Cara, eu não fiz Você acredita? Eu sei que a gente combina Porque temos várias coisas em comum Ela é a garota mais inteligente Da escola inteira E eu é... Eu também sou o garoto mais inteligente Eu acho Até a nossa cor favorita é a mesma Então é verdade que sua cor favorita é azul? Sim, com tanta certeza Eu também sou o cara Ouviu isso? Droga Ouvi Ué, não tem ninguém Talvez tenha sido a impressão nossa E aí, bora pra cantina? Só se for agora Ufa, cara Essa foi por pouco Ela olhou na minha direção, cara Devagar Como quem não quer nada, vai Fazemos aniversário no mesmo mês O dela é 10 dias depois do meu Ufa Talalá E aí, cara Dia lindo hoje, né? Tá, né? Ufa Feliz aniversário Que o seu dia hoje seja sensacional Você está linda hoje Igual uma princesa Galera Galera Sabe, eu descobri que eu e a Deia Temos mais uma coisa em comum É mesmo? E o que você... Ela bebe água E eu também Isso não é sensacional Isso só pode ser o destino Eu conto, você conta Eu vou ver se acho ela agora Vejo vocês mais tarde Quer saber? Ele está feliz Não vamos estragar isso Ei, ei, ei Calma aí Eu não me lembro dessa cena, não Quando isso aconteceu, hein? Adam, dá pra seguir o roteiro? Ah, tá bom, tá bom Vai Continuando Tem algo entre a gente Que nos impede De ficar juntos E não Não é o mesmo Que esse meme O problema É que Ela tem um namorado Então, Adam Como andam as coisas Entre você e a Deia Ah, na mesma de sempre, cara Você deveria tentar conquistar ela, Adam Verdade Vocês sabem que ela namora Porque fico me incentivando A fazer algo assim Você sabe que o namoro dela Está à beira do abismo Se durar mais três semanas Ainda é muito Como assim, Ryan? O que quer dizer? Explica pra ela, Adam Eu andei presenciando Muitas brigas entre eles Sempre é a Deia Que sai como errada na história Ver ela chorando Parte muito meu coração Mas eu infelizmente Não posso fazer nada Não posso me intrometer Entendi Espero que ela fique bem Também esperamos Cara, você devia trazer mais esses bolinhos, viu? Um pouco mais tarde Aí, ô nerd Onde você pensa que vai? Pra sala, talvez Você está zoando com a minha cara É, nerd Vamos falar a real, Alex Esse apelido nerd Está tão ultrapassado Me chame de garoto prodígio Ei, é minha chance de sair daqui É, eu falei Ele é bem estranho Espera Cadê ele? Caramba, eu estou lascado, cara Eles vão querer acabar comigo Talvez me socar Ou me jogar para os cachorros Eu estou muito ferrado Então, alunos Hoje irei passar um trabalho em dupla Mas de um jeito diferente A pessoa que estiver sentada atrás de você Será a sua dupla A data da entrega é para a semana que vem Vou distribuir os temas depois Parece que seremos uma dupla É, pois é, né Você está vermelho, Adam É, 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 mesmo? Deve ser o calor Está muito quente Você é um fofo, Adam Ela me acha fofo Então, está tudo combinado, né? O trabalho vai ser feito hoje Na minha casa as duas? Sim, sim Com certeza estarei lá Então vejo você mais tarde De Adam Tchauzinho Tchauzinho Então, você vai quebrar ele Quando eu encontrar? Com toda certeza Ele vai se arrepender Por ter me feito de trouxa Pode contar com a gente, tá bom? Valeu, cambada Tinha esquecido que a família da Dai é a família de Rico Ah, olá, boa tarde, senhora Boa tarde Eu me chamo Adam Eu sou amigo da Dai Amiga Marcamos de fazer um trabalho hoje Ah, sim, verdade Ela tinha nos avisado Pode ficar à vontade Vou avisar ela que você chegou Tá bom, tudo bem Ah, espera Essas flores são pra senhora Muito obrigada, querido De nada Pode me chamar de Ingrid Eu, hein? Vou chamar a Dai agora Então você é amigo da minha filha? Só o sim, senhor A maninha Ainda tá namorando? Que eu saiba, sim Por favor, cuida dela na escola Irei cuidar com toda certeza, senhor Você é muito legal, Adam Ah, você é muito fofa Meu nome é Lily E meu irmão se chama Haru E o nome do meu papai é William É um prazer conhecer todos vocês Adam A Deta tá te esperando no quarto dela Ok, obrigado, dona Ingrid Eu te levo pra lá, Adam Como assim, esperando no quarto dela? Obrigado, pequenina Siga-me, senhor Adam Mas é claro, senhorita Lily Vou vigiá-los Como se a minha vida Dependesse disso, papai Pra que isso, hein? Eu não vou deixar um garoto Entrar no quarto da minha filha Sem que eu esteja de olho Não aceito mesmo Você fica tão fofo Quando tá com ciúmes E você é linda De todos os jeitos Então, por onde começamos? Ah, me desculpe, Day Estou um pouco distraído É, distraído com o quê? É que você tá muito bonita hoje Obrigada Eu vou fazer alguma coisa pra gente comer, tá bom? Eu te ajudo, maninha Certo Ah, e aí, carinha? Eu não gosto de você Ué, mas pensei que... Eu finjo muito bem Do que você tá rindo? É, você tá com ciúmes Da sua irmã mais velha Do que você tá falando? Você tem medo Que eu roube sua irmã de você Tem medo Que ela goste de mim E esqueça de vocês Mas nós dois sabemos Que ela nunca iria Deixar você de lado Vocês são a família dela Como você? Sabe, eu posso não ter irmão Mas eu reconheço alguém Com ciúmes de longe Meu melhor amigo Tem uma irmã caçula E ela é tão ciumenta Que a única garota Que pode chegar perto dele É a Cris Que é a minha melhor amiga Sabe, Haru Eu gosto muito da sua irmã Na verdade Nem a gostar mais Eu amo ela E eu quero deixar Uma coisa bem clara Pra você Eu nunca Em hipótese alguma Tentaria tirar a Daiya De vocês Obrigado, Ada Você precisa mesmo E agora? Não quer ficar Pra jantar? Sinto muito Dona Ingrid Mas hoje eu não posso Prometi pros meus pais Que assistiria filme Com eles antes do jantar Ah, tudo bem, querida Mas por favor Nos visite mais meses, viu? Pode deixar Muito obrigado Por me receberem Até mais O que eu faço agora? Os meus amigos Faltaram hoje Me deixaram sozinho Hum, já sei Vou procurar a Daiya Como você pode fazer isso? Eu confiei em você, Alex E você me trai E eu sempre fiz de tudo Por você, Alex Então, por quê? Cala a boca, Daiya Eu não ligo pra você Eu só queria o seu dinheiro Você é um monstro Do que foi que você me chamou Sua idiota Adam Tá tudo bem Você tem problema mental, nerd? Nunca aprendeu que não se pode bater numa mulher não, idiota Eu nunca aceitaria ver você fazendo uma merda dessa Sai da minha frente Você também não Vamos, Daiya Ainda não acabou Me desculpa Eu não queria que você visse aquilo Você deve me achar um idiota Mas é claro que não, Adam Você fez aquilo pra me defender Eu nunca pensaria isso Obrigada, Adam Não preciso agradecer Sempre farei de tudo pra proteger você Hum, o tapa tá doendo O que foi? Muito perto Me desculpa Tá tudo bem, Daiya Ele tem um sorriso bonito Mas então Queria saber se você gostaria de sair hoje Podemos ir pra praça ou qualquer outro lugar Ah, eu adoraria Sério? É claro Pode ser às três da tarde? Uhum Sabe, Daiya Por favor Nunca chore por caras como o Alex Você merece uma pessoa boa Que nunca levou de mão pra você Só se for pra fazer um carinho Ou um cafuné Alguém que diga todos os dias Quanto você é linda E o quanto ele é sortudo Por ter você ao lado dele Que pegue na sua mão em público E bata no peito e diga Essa é minha garota Por favor, Daiya Nunca aceite menos que isso Obrigadado Bom dia, alunos Como sabem, eu sou a diretora E tenho um aviso para dar a vocês Vim avisar que daqui a três semanas Haverá o famoso bale clichê Para comemorar os 20 anos da nossa escola Posso convidar a Daiya hoje Gostaram, turma? Haverá também um show de talentos Onde qualquer um poderá participar Ele vai começar às 18 horas E terminar no máximo às 23 Espero todos vocês lá, hein? Que bom que aceitou sair comigo, Daiya Porque eu negaria Você é muito legal, Adam E meus pais e irmãos Ficaram muito felizes quando eu disse Que você tinha me chamado pra sair E eu contei pra eles Sobre o que aconteceu hoje E parece que eles gostaram ainda mais de você Quando eu disse Que você tinha me defendido Que bom Eu também gosto muito deles A propósito Você está linda hoje De novo Obrigada O que faremos primeiro? Ah, você que sabe Ah, que tal sorvete? Ai, que fofa Ótima Ótima escolha Passamos o tempo inteiro juntos E nos divertimos muito E bem... Infelizmente tinha chegado a hora dela E ir embora Que bom que conseguimos fugir dele É verdade Eu me diverti muito hoje, Adam Mas já está na hora de eu ir embora Muito obrigada por ter me alegrado hoje Ah, eu que agradeço por você ter aceitado Espera, posso te perguntar uma coisa antes? Claro que pode Eu gostaria de saber se você aceitaria ir comigo ao baile Eu aceito sim Obrigada por me convidar Acho que já vou indo agora Tchau, Adam Aproveita que vai criar coragem pra convidá-la pro baile E já se declara, meu amor Acho que eu não vou conseguir É claro que você consegue, campeão Você é muito corajoso Se ela por acaso disser que vocês não vão dar certo juntos Nada melhor do que dar errado juntos, então, né? Já estou indo agora, Adam Espera, Daya Eu... Daya, eu... Daya, eu te amo Sei que terminou seu namoro há pouco tempo E está muito chateada Não quero que... Não quero que pense que estou me aproveitando disso Mas eu gostaria de te pedir uma coisa antes Por favor, me ame Por favor, tenha que me amar Gosto muito de você desde o sétimo ano Desculpe, estou sendo um idiota agora Está tudo bem, Adam Você não é idiota Sou muito agradecida por você me amar, Adam E tudo que você disse e fez por mim foi tão lindo Mas, sinceramente, acho que o amor não serve pra mim Estou até pensando em desistir Não desista do amor, Daya Posso provar pra você que o amor é bom Eu vou tentar te conquistar, Daya Prometo te fazer a garota mais feliz do mundo Vou aceitar que tente me conquistar, Adam Três semanas Começando hoje Até o baile Posso dar a minha resposta no dia do baile? Mas é claro que pode Pode sim, Daya Muito obrigado por ter me dado essa oportunidade As três semanas se passaram muito rápido E neste tempo, eu e a Daya ficamos cada vez mais próximos Saímos juntos todos os dias Durante essas semanas E lá estava eu, em uma loja de roupas Com a Cris, para escolher o meu término Para ir ao baile mais tarde Não é incrível, Adam? As roupas daqui são todas maravilhosas Tu vai arrasar hoje no baile, garoto Porque eu sou sua salvação E eu vou te ajudar Muito obrigado pela ajuda, Cris Falando nisso, você vai com o Ryan no baile, né? Fique bem bonita pra ele, hein? Fica quieto, suanda Será que não tem ninguém pra nos atender aqui? Desculpa por não ter vindo antes Hoje a loja tá bem cheia Tá tudo bem Não liga pro que ela diz não, vai Mas então O que precisam? Queremos um terno pra ele Ah sim Eu vou buscá-los pra vocês darem uma olhada, tudo bem? Cris, é o terceiro Não ficou nenhum bom Ah, não tenho certeza Tá muito preto Você vai pra um baile, não pro enterro Então, gostaram de algum? Moça, tem algum terno azul? Tem sim Vocês não querem um tom de azul claro ou escuro? Ah, escuro, por favor Certo, irei trazer Finalmente! Não precisa exagerar, desgrama Não vai comprar nada pra você, não? Eu já tenho minha roupa, meu bem Agora bora, bora, bora logo Porque você ainda tem que fazer o cabelo, tribo foo Cara, você tá muito diferente Tá bonito demais pra ser o Adam que eu conheço Eu vou considerar isso um elogio A Cris também está muito linda Com certeza Adam? Daia? Nossa Você tá linda, Daia Incrível como você consegue ficar cada dia mais linda Obrigada, Adam Você também está linda Aceita dançar comigo? Claro Você me faz tão feliz, Adam Obrigada Preciso ir ao banheiro agora Aqueles que vão participar do show de talentos Preparem-se, pois começará em 7 minutos Oi, gente Oi, Gaia Oi, Gaia Vocês sabem onde o Adam está? Tá lá no palco Hum, o que ele tá fazendo lá? Boa noite a todos E sejam muito bem-vindos Estou aqui pra anunciar que o show de talentos já irá começar Vamos começar com o aluno Adam Scott do segundo ano Muito obrigada pela sua participação, Adam Tempo que agradeço pela oportunidade, diretora Lilian Muito bem, boa sorte Bom, antes de começar Eu gostaria de dizer que eu dedico essa música à garota que eu amo Bem, ela tinha terminado o namoro há uns dias atrás E ver ela chorando Sabe, partiu muito meu coração Eu realmente amo muito ela Eu realmente amo muito bem-vindos E ver ela ficou muito bem-vindos Amém. 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 Por favor, nunca chore por caras como o Alex. Você merece uma pessoa boa que nunca levou de uma pra você. Só se for pra fazer um carinho ou um cafuné. Por favor, Dale. Nunca sente menos que isso. Obrigado, obrigado. Parabéns, Adam. Você foi muito bem. Agora vamos continuar as apresentações. Aquele nerd sabe cantar. Ai, isso foi tão incrível. Nem sabia que o Adam cantava tão bem assim. E ele tava tão lindo. Eu não sabia que o Adam cantava. Tem muitas coisas que você precisa saber sobre ele, garota. É, você sabe onde ele está agora? Provavelmente lá fora. Ah, espera, Daya. Antes de você ir lá, fala pra gente o que você acha das cartinhas. Que cartinhas? As que o Adam colocava no seu armário todos os anos no seu aniversário. Era ele. Todo esse tempo. É, com licença, eu preciso ir. Ele é tão bonito. Você sabe qual a estrela mais brilhante do céu, Daya? Hum? Como sabia que eu estava aqui? Senti o cheiro do seu perfume. Sirius. A estrela mais brilhante é a estrela Sirius. Está certa. Só é uma pena que eu não consigo vê-la direito. Por que disse isso? É, eu estou sem meu óculos. Acredito que perdi hoje em uma loja. É, porque eu não compro óculos novos. Olha só pra você, Daya. Tão bonita. Fico parecendo um esquisito quando uso eles. E eu era seu acompanhante. Queria ficar elegante pra te acompanhar. Não queria que passasse vergonha. Eu prefiro você assim. Eu nunca teria vergonha de te ter ao meu lado, Adam. Seja sempre você mesmo em qualquer situação. É por isso que a estrela mais brilhante do céu tem inveja de você. Seu brilho e beleza conseguem ser ainda mais esplêndidos que ela. Fiz certo em ter me apaixonado por você. A música que você cantou é muito linda. Eu amei. Ha! Que bom. Eu fico muito feliz. É, porque você não me falou que escrevia aquelas cartas. Eu... Me desculpe, Daya. Eu pensei que iria ficar brava porque você namorava e... Não seja bobo. Você não tem noção do quanto elas me deixavam feliz. Eu... Eu posso... Você não precisa pedir permissão, Adam. Eu te amo, Daya. Eu também te amo, Adam. Muitas coisas mudaram depois desse dia. Eu e a Daya começamos a namorar e estávamos muito felizes. O Alex saiu da escola e ninguém ouviu mais falar dele nenhum motivo de ter saído. Mas eu sei que ele sentiu na pele o que a Daya sentiu. No dia do baile, Daya confessou seus sentimentos pela Chris. Desde então, eles estão namorando. Daya conheceu os meus pais e eles adoraram ela. Nossos pais marcaram de se encontrar também. Estudamos muito e conseguimos entrar em uma faculdade. Eu me formei em medicina. Eu me formei em medicina. E ela em medicina veterinária. Pedir ela em casamento ainda na faculdade. Quando terminamos, nós finalmente nos casamos. E tivemos uma linda menina. E essa é a história do papai e da mamãe. Que história legal, papai. Eu quero que minha história de amor seja que nem a de vocês. Peraí, que papai é esse? Você ainda é muito nova pra ficar pensando em romance. Deve ser a Chris. Quanto tempo, gente? Ah sim, entre por favor. Vamos tomar um café. Vamos entrando? Oi, neném. Oi, tia Cris. Ai, que fofa a cara. Oi, tia Ryan. Cadê o Ian? Pode vir, meu filho. Não tem vergonha não. Não sabia que você tinha filho, tia Cris. É porque ele é tímido, meu amor. Por isso que ele não vinha com a gente. Ah, você apareceu. Fica aqui e conversa com a Layla. Mamãe já volta, tá? Oi. Meu nome é Layla. E o seu? Ian. Seu nome é bonito igual você, Ian. Vamos brincar no meu quarto? Me segue. Que garota estranha. Fim. Ou um novo começo. Galera, não esquece de deixar o like. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.